E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa No vídeo de hoje, mais um vídeo no vídeo E um dos caminhões, os dois Os dois caminhões, um dos mais top que eu acho Que eu já falei até em vídeo aqui Que é um dos mais bonitos Que é o NH Irmão, caminhão bicudo, é porque não tem mais caminhão bicudo Mas caminhão bicudo é lindo demais, cara 113 NH 124 1938 É uns caminhão massa 1620 Amalero Nesse fim de semana a gente se deparou com algumas imagens tristes Vou mostrar só duas, ó, essa Do NH do Bruno Garcia E essa do Daquele internacionalzão laranja Top Então só acontece acidente se você viajar E você tem que viajar, então ninguém quer que aconteça Mas você está apto a, né E a gente fica com uma dor no coração, nós que não é dono Porque tipo, eu tenho o meu carro E qualquer coisinha que acontece com ele Vai dar uma dor no coração Que nem o Bruno Garcia falou na história dele O carro pra ele é que nem um filho pra ele Que nem uma pessoa Tem um coração O motor dele é um coração Então quando acontece uma coisa dessa ele fica muito triste E eu daqui mesmo de longe, velho O NH Eu trouxe até um vídeo no TRD uma vez com esse NH Se liga Aí, olha que coisa linda, meu Deus do céu Deixando nós botar uma marcha nele ali Pra vocês ouvirem o ronco da nave E eu vou mostrar um vídeo aqui de como ela é de verdade Pra vocês verem que está quase que parecidamente Olha Eita Olha a frente Um palmo ou menos Olha o tanque É Porque eu acho o NH um caminhão muito top 124, 113, enfim Caminhão bicudo Aí tu abre a internet e tá umas fotos dessas aí Um acontecimento desse O Internacional, meu Deus do céu Aquele ronco dele Bá, bá, brrrr Foi motor, eita Já tinha visto vários vídeos desse Internacional Mas não sabia quem era o motorista Ou quem era o dono Depois que aconteceu isso com ele Eu fui procurar um pouco Aí achei dois perfis Eu não sei se um era dono E vendeu Ou se é o dono E quem dirigia era o motorista Mas na condicionada com o motorista Tá de boa Ele falou isso aqui Caminhão, rapaziada Minha natinha passando por cá Por falta de vocês E que a gás foi grande Tô bem Tudo certo Fico agora aqui no hotel Aqui no Jaguacuara Caminhão foi inchado Mas fiquei só o pé Pé esquerdo Não sei como Graças ao meu bom Deus Aí Não foi nada Só bem materiais Aí é só ajeitar Que vai ficar mais bonito Que já era Mas eram os caminhões top Meu irmão Que vai ficar mais top Mas é lindo demais Agora os dois caminhões Laranja top O único bem dizer Porque você não vê o TNH Laranja top Era só aquele E você não vê o Internacionalzão top Que era só aquele também Aquele aqui é difícil mesmo de ver Só ver branco Já vi o ronco do Internacional Escuta aí Mas vai se ajeitar Que nem eu falei Vai ficar mais top Do que já era E fim de ano Minha gente Cuidado Porque fim de ano Todo mundo fica meio Os nevoetas Fica meio agoniado Fica naquela expectativa Num dia do Natal Quem tem moto Vou empinar Vou bagunçar Quem tem carro Quem tem família Eita Eu vou viajar Pra casa Tem que ter carro Porque fim de ano É muito agoniado BR Tudo é agoniado Então a gente tem que ter cuidado Sempre final de ano Aparecem essas coisas Ruins que acontecem No mundo Principalmente nas BR Não era bom Que tivessem os dois caminhãozão Em pézão Aí sem ter acontecido Nada Mas é assim mesmo Aí tem gente Fica procurando culpado Não, mas foi culpa Aconteceu Já aconteceu Não tem pra que procurar culpado Não Já aconteceu Que nem na Copa Ah porque perdeu Brasil perdeu Por causa disso Não, pô Perdeu porque perdeu Teve o jogo todinho Pra ganhar Não ganhou E perdeu Por causa de uma pessoa Do nada Não, perdeu Porque perdeu Mesmo Merecida a vitória Lá Às vezes o motorista Tem uma carreta Arruma uma carreta Dirige Tudo, tudo Todo mundo Aí que acontece uma coisa Ah porque o motorista Não, aconteceu Porque aconteceu Tem nada a ver Não é culpa Disse e disso Não Quando eu vi Primeiro eu vi o internacional Já não Não acredito E vi também E depois o NH Não tem nem como negar Porque é Bem dizer Exclusivo Aquele caminhão Quem gosta de caminhão Gosta assim De objeto Tem gente que diz Eu mesmo não tenho amor A objeto Ah porque eu tenho Foi eu comprei Eu tive trabalho Já sonhei um dia Em ter alguma coisa Aí eu tenho Aí eu fico ali Eu só não fico exaltando As coisas Meu Deus Eu vivo em prol disso Não, mas É bem dizer Um hobby meu Tá ligado Tipo um cabra Que arruma um caminhão Ele tem ali Por paixão O caminhão dele Porque quando acontece Um negócio desse Ele vai ficar mal Ah não aconteceu nada Comigo se for o cara dirigindo Então tá de boa O resto não O resto não Foi muito suor Muito trabalho Muito dedicação Pra deixar os caminhões top Aconteceu um negócio desse E o cara dizer Ah tá de boa Não, não tá de boa Então desejo força e fé Que o trabalho continua Vamos arrumar esses caminhões Aí deixar eles mais top Pra gravar mais vídeos Mais massa E é nós Estamos juntos Se inscreve no canal Tamo junto E nós valeu Um beijinho Queijo Até a próxima E fui